Tentando dar mais uma dica para vocês hoje, no nível mais iniciante, vocês têm que entender o que? Nós temos, vou dar um exemplo, três bolas. Uma bola fácil, uma bola intermediária e uma bola rápida. Então o que acontece? A maioria dos tênis que estão começando, eles ficam esperando a oportunidade para usar aquela bola três que eu dei, aquela bola mais rápida. Só que essa bola mais rápida, o que acontece? É uma bola que você pode acertar como pode errar. Então o que eu posso explicar para vocês é o seguinte, ganha a partida, quem não erra, não quem erra. Então o que você tem que fazer quando surge uma bola para você dar a bola três? De repente você pensa duas vezes, vale mais a pena você usar uma bola dois bem colocada e bem profunda para deixar o seu adversário errar ou será que vale a pena você forçar a bola e você errar o ponto? Então o que eu tento explicar para vocês é isso, procurem trabalhar mais em uma bola intermediária, naquela bola que você tem controle, naquela bola que você consegue direcionar, deslocar o seu adversário. Ele vai errar, porque um jogo de tênis o que acontece? A média de troca de bolas é de três, quatro, máximo cinco bolas. Então se você pensando nisso, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com a bola dois para forçar uma oportunidade do seu adversário jogar uma bola mais fraca para você ou dele errar. Se ele jogar uma bola mais fraca, o que você faz? Você vai lá e acaba definindo o ponto. Não com uma bola dois, desculpa, não com uma bola três, uma superpotente. Você pode dar uma bola mais curta, pode aprofundar e ir na rede matar o ponto. Então lembre, trabalhe com a bola dois, que seria uma bola intermediária. É aquela bola que você consegue aprofundar mais ela, você consegue direcionar melhor a mais curta, direcionar a mais longa. Então você vai fazer o seu adversário se movimentar mais na quadra sem você errar, com uma margem muito grande que você tem. Lembre, se alguém jogar uma bola na minha direita, que é a bola que eu adoro, eu não vou usar o tempo todo a bola três, a bola mais rápida que eu tenho. Eu vou tentar aproveitar que eu tenho essa direita boa e eu vou tentar fazer o quê? Fazer meu adversário correr, vou tentar fazer ele ir para o fundo, correr para trás, jogar essa bola no ponto fraco dele, para que surja uma bola mais fácil ou que ele erre. Então, vamos fazer isso. Vamos trabalhar em uma bola intermediária durante a partida e fazer o adversário, forçar o erro do seu adversário. Então, vamos lá.